Olá! Sejam muito bem-vindos à 13ª Book Week. Nessa semana eu vou falar de um livro que se chama Os Bebês de Auschwitz. Quem não sabe, Auschwitz foi um dos maiores campos de concentração construídos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e eles eram liderados pelo Hitler. Esse livro, escrito pela Wendy Holden, ele conta como essas três mulheres conseguiram sobreviver, que eram mulheres judias, durante o período que elas passaram em Auschwitz e em outros lugares que elas foram mandadas ao longo do tempo, até acabar a Segunda Guerra. E lá, quando as pessoas chegavam em vários trens que eram super lotados, com as pessoas debilitadas, já que elas passavam vários dias dentro, elas já chegavam, não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas elas já eram selecionadas logo na entrada. Então, as crianças e os idosos já iam para uma fila, eles iam ser mortos, e a outra fila eram selecionadas pessoas que aparentemente estavam fortes. Eles eram mandados para essa fila para poder trabalhar durante um tempo nesse campo de concentração, ou até mesmo ser explorado, ser maltratado, até morrer. É exatamente assim. Não tinha meio termo, eles não eram nada bonzinhos. Eles escolhiam as pessoas como se elas não fossem pessoas. Eles escolhiam com o objetivo só de maltratá-las por mais tempo, de torturá-las por mais tempo. Então, era só esse objetivo, exterminar toda essa raça que não era a Ariana pura, que não era essa raça que Hitler pregava, que era a única que deveria sobreviver. E logo de cara, assim, quando as mulheres chegavam, não só as mulheres, mas todas as outras pessoas, elas eram despidas de todas as suas roupas, de tudo que elas tinham, joias, até alianças. E as mulheres, elas tinham a cabeça raspada, e elas eram examinadas por um médico, que foi conhecido como anjo da morte. Ele examinava essas pessoas e já via se elas estavam grávidas ou não. Se elas tinham alguma aparência ou alguma coisa que fizesse que ele desconfiasse, elas já iam para um outro lado. Podia ser para uma câmara de gás, ou poderia ser para uma sala que ele ia fazer experimentos, qualquer outro tipo de lugar, menos continuar vivas. E essas três mulheres, assim que elas entraram, como elas não estavam com a gravidez muito avançada, elas conseguiram disfarçar, e na hora elas tiveram, né, aquela luz de falar, não, não estou grávida. Elas não sabiam exatamente o que ia acontecer com elas se elas falassem se estavam grávidas. Mas, por um plano que eu creio que foi divino, elas falaram que não, não estavam, para poder sobreviver. E ao decorrer desse livro, que eu gostei muito dele, e, assim, fazia muito tempo que eu não vi um livro como esse, ele foi muito, muito bem feito. Tem muita pesquisa, muitas fontes bibliográficas, ele, a autora, ela conversou com essas fontes, né, dessas mulheres, depois que elas sobreviveram, conversou com os filhos, ela reuniu, assim, um trabalho que foi extraordinário, que eu gostei demais, assim, de ler. E eu me surpreendi bastante, porque ela não narra só essas histórias dessas mulheres, mas ela conta também de toda a família, de todas as pessoas que estavam próximas a elas. E ela narra uma situação, assim, é triste, muito triste, mas, assim, foi real. Por isso que eu gostei também. Eu gosto de livros que contam histórias reais, porque esse mal que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né, do genocídio aos judeus e também a outros povos, mas, principalmente, dos judeus, ele é uma história triste, mas ela deve ser contada para que ela não se repita, né, porque a humanidade tem essa tendência de esquecer o que aconteceu e repetir os erros. Esse livro foi um dos melhores que eu já li até hoje pela riqueza de detalhes e pela profundidade que ele teve em contar essas histórias e mostrar como essas mulheres estavam determinadas a sobreviver. Elas estavam com a certeza de que elas queriam salvar os seus filhos e elas tiveram a profissão de judeus e também das pessoas que estavam ao redor delas, elas ainda encontraram amigos que puderam ajudar e ainda um pouco de bondade em alguns guardas. Foram pouquíssimos, mas elas conseguiram. Eram situações extremas. Elas mal comiam. Elas comiam uma sopa, né, se pode se chamar de sopa. Era uma água bem suja, assim, com alguns vegetais podres. Era uma situação horrível. E aí, durante o dia, elas não eram alimentadas e trabalhavam excessivamente. Elas tinham roupas que eram, assim, escolhidas ao ermo. Qualquer roupa pra elas não era o tamanho delas, não eram roupas apropriadas, porque naquela época estava muito, muito, muito frio. Não é o frio que a gente está acostumado. São temperaturas bem abaixo, assim, e até negativas. Então, elas passavam muito tempo também sem roupas na hora que elas eram examinadas. Muitas vezes elas eram levadas pro lado de fora do campo pra serem envergonhadas, pra serem humilhadas, pra passarem muito frio. Eles testavam mesmo a resistência dessas pessoas, mas não por um objetivo bom. Mas eles testavam pra ver até onde eles conseguiram, conseguiam ver que elas sobreviviam. e pra matar elas mesmo. Era só esse o objetivo. E além de todo esse frio e a fome, tinha toda a parte psicológica também. Porque elas não sabiam se os familiares delas continuavam vivos. Se eles tinham sido mandados pra câmera de gás, o que tinha acontecido com esses familiares. Então elas ficavam desesperadas o tempo todo. E esse tempo todo que elas ficavam preocupadas, elas também ficavam com fome. Então imagina ficar vários, vários dias sem comer e aí estar exposto a piolhos, usar vários tipos de outros animais. E tudo junto. E além de ter que dividir, né, uma cama, vamos dizer assim, que era só um estrado, que ficavam cerca de seis pessoas em cada uma. Eram situações extremas, extremas que, se você for ver, esses bebês tinham tudo pra não viver. A autora desse livro, ela foi jornalista por cerca de 18 anos, e também correspondente, que é uma jornalista que vai pra um outro país, e ela conviveu, vivenciou muitas outras guerras. Então ela tinha uma bagagem imensa pra poder falar dessa situação de genocídio, de perseguição. Essa dica de leitura, ela fica por aqui. Eu realmente, eu gostei muito desse livro, eu aposto que você vai gostar. E na próxima semana, eu vou também contar a história de um livro baseado em fatos reais, que ele se chama Paixão Índia. Até a próxima. Tchau, tchau. Te falam como aconteceu e como não foi e como deixou de ser, né, essa parte tá estranha. Vivo, se eles tinham sido mandados pra cama de concentração, se eles tinham sido mandados pra cama de concentração. Né, porque o único erro dessas mulheres foram terem nascido... Não, 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 de novo. Tchau. 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 Obrigado.